No último final de semana, um motociclista precisou de atendimento após colidir na traseira de uma caminhonete em Pato Branco. O acidente ocorreu por volta das três horas da tarde de sábado, na rua Tapir. Segundo testemunhas, a caminhonete estava estacionando e o motociclista, que pilotava uma CB Twister 250, não conseguiu frear a tempo. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e levado à UPA com ferimentos considerados estáveis.